O meu sonho de ser feliz, vem de lá, sou Imperatriz. O meu sonho de ser feliz, vem de lá, sou Imperatriz. Chega a nação leopoldinense, agora é o amor, é a graça do canento, história de Imperatriz. Gira a coroa da majestade, samba de verdade, identidade cultural, Imperatriz. É o delicário do Bicentenário do Museu Nacional, Gira a coroa da majestade, samba de verdade, identidade cultural, Imperatriz. É o delicário do Bicentenário do Museu Nacional, onde a luz inspira poesia, a cultura irradia, o cantar na Imperatriz. É um palácio, é montura a beleza, abrigou a realiza, patrimônio é raiz. Que gemidou e floresceu lá na colina, a obra-prima viu meu Brasil nascer. No alunquecer, dizem que tudo ganha vida, paisagem colorida, resumbrante de viver. Bailão, meteoros e planetas, dinossauros, borboletas, brilham os cristais. O canto da cigarra em sinfonia, relembrou aqueles dias que não voltaram jamais. Boatier do Canarara, quero, quero ver, ouça a metada. Os tambores ressoaram, era um ritual de fé, para o rei de Calomé, para o rei de Calomé. Boatier do Canarara, quero, quero ver, ouça a metada. Os tambores ressoaram, era um ritual de fé, para o rei de Calomé, para o rei de Calomé. A brisa, a brisa me levou para o Egito, onde o sorvejo lindo da cantora de Amon. Recoa sobre a lua e o sereno, perfumando a dos avenos, sem jamais sair do tom. Mara, choca, carajá, ororó, em cada campo um herdeiro de luzia. Faltas, xixi, músicas, soltam pelas grifas, linda melodia. A luz, dourada do amanhecer, as princesas fecham o jardim, os portões se abrem para o lazer. Vivas ganham ares, encontros populares, decretam que a quinta doce tira a coroa da majestade. Samba de verdade, identidade cultural. Imperatriz, é o benicário do Vicentenário do Museu Nacional. Gira a coroa da majestade, samba de verdade, identidade cultural. Imperatriz, é o benicário do Vicentenário do Museu Nacional. Onde a musa, onde a musa inspira a poesia, a cultura irradia. A planta da imperatriz, é um barraço, é volturada e reza. Abrigou a realiza, patrimônio é raiz. Que germinou e floresceu lá na colina, a obra-prima viu meu Brasil nascer. No anoitecer disse que tudo foi a vida, paisagem colorida, resultante de viver. Vai nos meteoros e planetas, dinossauros, borboletas, brilham os cristais. O canto da cigarra e sinfonia, relembrou aqueles dias que não contaram de amor. Boatier! 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 Pelas climas, linda melodia A luz, dorado, amanhecer As vincenas deixam do jardim Os corpos se abrem pro lazer Climbas ganham ares, vem como os populares E a terra, o que é que tem prazer? Tira a coroa, a majestade Samba de verdade, 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 cultural Imperatriz é o americano, o bicentenário do Museu Nacional Tira a coroa, a majestade Samba de verdade, 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 cultural Imperatriz é o americano, o bicentenário do Museu Nacional Vai no talento, Imperatriz!